Música 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 Vem, taca, vem, taca Vem, taca, vem, taca Vem, 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 vem Esse é o sombra 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 Esse bairro é gostoso Que adoro requebrar Esse bairro é gostoso Que é bueno pra cantar Esse bairro é gostoso Eu sou o sombra Esse é o sombra Esse é o sombra Esse é o sombra Esse é o sombra Esse bairro é gostoso Esse é o sombra Esse é o sombra